Mortal Kombat Mythology Sub-Zero é um jogo que divide opiniões. Há quem goste bastante, há quem odeie com todas as forças. Mas de onde veio a ideia de juntar um consagrado jogo de luta em um jogo de plataforma? Quem foram os responsáveis por esse jogo? Porque apenas John Tobias participou do desenvolvimento e Ed Boon mal teve participação criativa. Como foram gravadas as cenas com atores reais? Quais foram os desafios de produzir ao mesmo tempo as versões de Playstation e Nintendo 64? Onde o jogo foi apresentado pela primeira vez? Tudo isso e muito mais vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. E vai ser agora. Então, bora! Mortal Kombat Mythology Sub-Zero foi um projeto ambicioso da Midway Games, liderada por John Tobias, um dos criadores originais de Mortal Kombat. E sim, a ideia era só dele. Ed Boon não estava interessado nesse projeto, mas eu vou chegar lá pelos motivos. Só espera um pouquinho. O jogo representou uma tentativa de diversificar a franquia, mudando de um título estritamente de luta para algo mais focado na história. E principalmente no desafio. E bota desafio nisso, né? O desenvolvimento do jogo foi marcado por muitos altos e baixos, e decisões estratégicas que montaram o produto final. A equipe responsável pela criação de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, era formada por figurinhas carimbadas dos jogos anteriores da franquia. Entre eles, é claro, John Tobias. Que ficou responsável como diretor criativo e escritor do enredo do game. Como co-criador de Mortal Kombat, Tobias sempre esteve interessado em expandir a história. Ele viu o spin-off como uma oportunidade de contar uma trama mais rica, sobre um dos personagens mais icônicos e populares da série. E é claro que eu estou falando de Sub-Zero. Tobias também foi responsável por estruturar a narrativa e o desenvolvimento do personagem. Além de definir um tom mais sombrio que o jogo teve. Joe Ashitsui foi o designer de personagens e cenários. Ele trabalhou em detalhes sobre a aparência de Sub-Zero. Além de colaborar no clima dos ambientes. Que refletissem um tema mais gelado e obscuro. Igualando com o personagem. Tony Gotsky foi o designer de fases principal do game. E enfrentou um dos maiores desafios. Criar um equilíbrio entre os elementos de um jogo de plataforma e o combate típico da série. Mesclando esses dois estilos para que ficassem harmoniosos. Resumindo. A sua tarefa primordial era assegurar que o jogo mantivesse a sensação de Mortal Kombat. Mesmo estando em um ambiente de ação lateral. Teve Mikit, o programador principal. Que foi responsável pela programação central do jogo. Lidando com os desafios de adaptar o sistema de luta da série em um formato de plataforma. Ele teve que trabalhar em novos algoritmos e técnicas. Para garantir que os controles de luta fossem fluidos. Mesmo em um ambiente side-scrolling. Algo que foi muito difícil. Tanto que é um dos principais defeitos do jogo. A equipe de som foi liderada por Dan Forden. Que já havia trabalhado em jogos anteriores de Mortal Kombat. Ele foi responsável pela trilha sonora e pelos efeitos sonoros também. Forden teve o desafio de criar uma trilha atmosférica. Que fosse sombria, mas ao mesmo tempo fosse épica. Para combinar com a jornada de Sub-Zero. Mas ao mesmo tempo manter os sons característicos do jogo de luta. E finalmente chegamos no Ed Boon. O outro co-criador da série. Embora Ed Boon fosse a metade da criação de Mortal Kombat. Ele estava mais envolvido com o desenvolvimento de Mortal Kombat 4. Que era o jogo principal da série na época. Por isso não participou efetivamente de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. No entanto, ele manteve um papel de supervisão na equipe. Oferecendo suporte e garantindo que o jogo mantivesse a essência da franquia. O desenvolvimento de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Foi cheio de desafios e momentos interessantes. Muitos dos quais foram moldados pela tentativa da equipe. De balancear a tradição da série com a nova direção narrativa. E também da jogabilidade. Mudança de gênero e mecânica de jogabilidade. A equipe de Tobias teve que criar uma estrutura de side-scrolling. Com elementos de plataforma e ação. Algo que era completamente novo para a franquia. Adaptar o sistema de controle de Mortal Kombat. Que era focado em lutas em um cenário 2D. Para um ambiente que os jogadores precisassem explorar. Resolver quebra-cabeças. E enfrentar inimigos ao longo das fases. Cutscenes em FMV. Um dos principais desafios. Foi integrar os combos tradicionais de Mortal Kombat. Em um ambiente de rolagem lateral. A equipe teve que garantir que os jogadores. Pudessem executar os golpes especiais de Sub-Zero. Ao mesmo tempo que se movimentavam por plataformas. O que resultou em um sistema de controle. Considerado por muitos como frustrante. Uma das decisões de John Tobias. Foi usar cutscenes em FMV. Os famosos full motion vídeo. Com aqueles atores reais. Que era uma tendência popular nos jogos da época. A Midway investiu muito nessas filmagens. Tentando adicionar uma camada de realismo. Ao contar a história do jogo. Mas me fala aí. Você acha que deu certo tudo isso aí? Porque sinceramente. Eu me lembro que muita gente gostava demais dessas cutscenes. Falando em cutscenes. John Turk. Que interpretou Sub-Zero nos jogos de luta anteriores. Foi escolhido para reprisar seu papel. Nessas filmagens de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Outros personagens. Como Quan Chi e Shinnok. Também apareceram em cena. Embora essas cutscenes fossem uma novidade. A produção dessas cenas. Foi cara e complicada. Mesmo com todas as cenas sendo gravadas em estúdio. Com fundo verde ou azul. Mas o que mais foi criticado. Foram as atuações exageradas dos atores. Mas nós temos que dar um desconto. Afinal. Nenhum deles era exatamente profissional. Como você pode ver nesse vídeo. Bem típico de FMVs da época. Resident Evil é o que eu diga né? Não! 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 A pressão por um lançamento simultâneo com Mortal Kombat 4. A Midway queria que o jogo fosse lançado. Ao mesmo tempo que Mortal Kombat 4. Para aproveitar o hype. Isso colocou uma pressão imensa na equipe de desenvolvimento do jogo de plataforma do Sub-Zero. O cronograma era apertado. Por isso impediu que muitas ideias originais fossem implementadas. E vários elementos do jogo foram acelerados. Para que o game fosse lançado no prazo. Playstation vs Nintendo 64. Desenvolver o jogo simultaneamente para duas plataformas. Playstation e Nintendo 64. Foi uma tarefa desafiadora. O Playstation com a sua mídia de CD-ROM. Permitiu que a equipe utilizasse cutscenes completas em FMV. E uma trilha sonora melhor. Entretanto. O Nintendo 64. Que usava cartuchos. Com uma capacidade de armazenamento mais limitada. Forçou a equipe a fazer cortes drásticos. Como substituir os vídeos em FMV por imagens estáticas. E comprimir o áudio. O processo de adaptação das cutscenes foi especialmente difícil. E a equipe lamentou a necessidade de remover diálogos e vídeos em movimento. Para a versão de Nintendo 64. Apesar disso. O jogo manteve os principais elementos em ambas as plataformas. Sistema de checkpoints e dificuldade. Um dos elementos mais criticados do jogo. Foi o sistema de checkpoints e a alta dificuldade. A equipe de John Tobias queria criar uma jogabilidade desafiadora. Em homenagem aos jogos de plataforma clássicos. Como Castlevania por exemplo. No entanto isso resultou em um jogo que foi considerado... É... punitivo demais digamos assim. Uma curiosidade é que a inspiração para a dificuldade veio de clássicos dos anos 80 e início dos anos 90. Jogos conhecidos por sua dificuldade elevada. Tobias era fã de jogos que não ofereciam moleza para os jogadores. Acreditando que isso adicionaria um fator replay. Mas na verdade acabou frustrando muita gente. Que esperava algo mais acessível. As principais influências de Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. O design do jogo. Tanto em termos visuais quanto narrativos. Foi inspirado por elementos do folclore oriental e mitologias antigas. Algo que sempre fez parte da essência de Mortal Kombat. Os cenários e inimigos foram desenhados para que o tema gelo e escuridão. Refletissem a dualidade de Sub-Zero. Como um ninja frio e calculista. John Tobias também buscou criar uma história. Que explicasse melhor a rivalidade entre Sub-Zero e Scorpion. Além de expandir o papel de personagens como Quan Chi e Shinnok. Pois mais tarde se tornariam personagens centrais na narrativa geral de Mortal Kombat. E isso seria no futuro próximo. A apresentação ao público. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Foi apresentado pela primeira vez ao público. Na E3 de 1997. Na feira a versão demonstrada foi a de Playstation. Destacando as cenas em FMV. A nova abordagem de jogabilidade. Com elementos de plataforma e ação. E o enredo centrado no personagem Sub-Zero. Além da presença de vários atores. Que interpretavam os lutadores nos jogos. Que estavam bem a vontade no stand. Tirando fotos. Dando autógrafos. E conversando com os visitantes do evento. A EGM deu duas páginas ao jogo. Mas a análise foi apenas do que puderam ver na E3. Sendo mais um relato do que presenciaram do que um review. A Ação Games também deu duas páginas ao game. Também se limitando a demo. Que foi apresentada na feira. A Super Game Power já mostrou o jogo lançado. E fez um mini detonado com duas páginas. Com dicas de cada fase. Passwords e truques. E deu quatro para os gráficos. Cinco para o som. Quatro para os controles. E cinco para a originalidade. O comercial produzido pela Amido. E vou contar para vocês. Parecia um filme de terror. Daqueles de gravações perdidas. Tá ligado? Mostrando as cenas dos atores reais. Num clima meio dark. Dava para perceber. Que Sub-Zero. Estava meio que preso. E se libertava. Aparecia também Quan Chi. Com cara de psicopata. Até babando. E de relance. Também aparecia Sarina. Uma personagem bem controversa do jogo. Aliás. Vamos entender. Quem são os personagens principais. De Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. O personagem principal do jogo. É evidente. É o Sub-Zero original. Que o nome é Bi Han. Ele é um dos membros do clã Lin Kuei. Um grupo de assassinos habilidosos. Durante o jogo. Sub-Zero é contratado. Para roubar um artefato. E sua jornada. Acaba envolvendo vários personagens. Do universo de Mortal Kombat. Este jogo serve como um prelúdio. Para os eventos do primeiro Mortal Kombat. Explicando a história de Bi Han. Antes de sua rivalidade com Scorpion. Quan Chi é o principal vilão do jogo. Ele é um poderoso feiticeiro. Que engana Sub-Zero. Ao contratá-lo. Para roubar o amuleto de Shinnok. Um objeto de grande poder. Quan Chi desempenha um papel importante. Nos eventos. Que desencadeiam a queda de Shinnok. E o conflito entre Sub-Zero e Scorpion. Ele também manipula Sub-Zero ao longo do jogo. Se revelando o verdadeiro antagonista no final. Shinnok é um deus caído. Ex-deus ancião. Que foi banido para Netherrealm. Após conquistar o plano terreno. Ele é o mestre de Quan Chi. E deseja recuperar o seu poder. E o controle sobre Netherrealm. E os outros reinos. O roubo do amuleto que pertence a Shinnok. É o ponto central da trama do jogo. O querido Scorpion. O famoso ninja caveira da série. Aparece como um dos principais rivais de Sub-Zero no jogo. Ele é assassinado pelo ninja azul. Durante os eventos do jogo. O que cria uma rivalidade eterna entre os dois. Após ser morto por Sub-Zero. Scorpion retorna como um espírito. Buscando vingança. O jogo explora as origens da sua rivalidade com Sub-Zero. Que se tornará um tema recorrente. Nos jogos sequentes da série. Sarina é um demônio que trabalha para Quan Chi. Durante o jogo. Ela ajuda Sub-Zero em várias situações. Desenvolvendo uma certa simpatia por ele. Eventualmente. Ela atrai Quan Chi. E ajuda Sub-Zero a escapar. Ela é uma das poucas personagens. Que interagem diretamente com Sub-Zero. E seu destino fica em aberto durante o final do jogo. Ela retornaria mais tarde em outros títulos da franquia. Como Mortal Kombat Tournament Edition de 2003. Lançado para Game Boy Advance. Esse jogo é uma versão expandida de Mortal Kombat Deadly Aliens. Que marcou a primeira vez que Sarina foi jogável em um jogo da série. Sarina também aparece em Mortal Kombat Deception. Mas não como uma personagem jogável no modo principal. No entanto. Ela desempenha um papel na história. Especialmente no modo Conquest. Que é uma aventura de exploração para o personagem Shunji Ko. Sarina se torna uma personagem jogável novamente em Mortal Kombat Armageddon. O jogo que inclui todos os personagens da série até aquele momento. Mortal Kombat Unchained. É a versão para PSP de Mortal Kombat Deception. E Sarina é um dos personagens jogáveis. Também é possível jogar com Sarina na versão mobile de Mortal Kombat 10. Embora ela não esteja presente na versão principal de consoles e PC. Sua inclusão na versão mobile. Mostra que ela continua sendo uma personagem de interesse para os desenvolvedores do jogo. Em Mortal Kombat 11. Sarina aparece brevemente em algumas cenas de diálogo interativo com outros personagens. Mas não é jogável. Kia é uma das três ajudantes demônio que servem a Quan Chi. Ela junto com Sarina e Jakata. É uma das chefes que Sub-Zero enfrenta durante o jogo. Kia é uma guerreira habilidosa. E tenta deter Sub-Zero enquanto ele tenta derrotar Quan Chi. A última ajudante de Quan Chi é Jataka. Ela também é uma das chefes do jogo. E tenta impedir Sub-Zero em sua missão. Jataka tem habilidades distintas em combate. E representa um dos obstáculos para o protagonista. Raiden faz uma aparição no jogo como um mentor de Sub-Zero. Ele avisa sobre os perigos de trabalhar para Quan Chi. E tenta guiá-lo para não cometer os mesmos erros que resultaram no banimento de Shinnok. Embora sua participação no jogo seja breve. Ele é uma figura importante na história. Noob Saibot não aparece diretamente em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Mas o jogo serve como uma espécie de prelúdio para o surgimento desse personagem. Que é a versão espectral de Bi-Han. Após a sua morte, nas mãos de Scorpion. A rivalidade estabelecida no jogo entre os dois personagens. Culminaria na transformação de Bi-Han em Noob Saibot. Claro que há outros personagens que aparecem. Mas não são relevantes na trama principal do jogo. Expandir o universo de Mortal Kombat. E especialmente focar em um dos personagens mais populares da série. Sub-Zero. Claro que foi um acerto. O jogo trouxe uma história mais detalhada sobre o personagem. Sua origem. A rivalidade com Scorpion. Além de apresentar novos personagens. Como Quan Chi e Shinnok. Que se tornariam importantes na franquia no futuro. A mudança de gênero foi reconhecida como uma tentativa interessante. De misturar os elementos de plataforma, exploração e luta. Um conceito um tanto ambicioso. Que indicava a vontade da Midway de expandir o universo de Mortal Kombat. Para além dos jogos de luta tradicionais. Mas que não deu muito certo. Pelo menos na época né. Porque você sabe que depois deu certo. Uma das coisas mais criticadas foi a jogabilidade. Embora o jogo tentasse manter o estilo de luta de Mortal Kombat. Com movimentos especiais e combos. Ele foi adaptado a um estilo de plataforma side-scrolling. O que acabou resultando em controles duros e pouco responsivos. Movimentos como saltos e ataques precisos necessários em um jogo de plataforma. Não fluíram bem. Principalmente com o esquema de controle de luta. O que frustrou muita gente ao tentar controlar Sub-Zero. Em movimentos que exigiam mais habilidade. O design das fases foi muito repetitivo. E a mecânica de plataforma foi mal implementada. Especialmente em um jogo que vinha de uma série com focos de luta intensas e rápidas. A alta dificuldade do jogo foi um ponto negativo. Checkpoints mal colocados. A falta de clareza sobre os objetivos. Deixava todo mundo com raiva. E o pior. Tornava o avanço do jogo mais difícil do que o necessário. Isso combinado com controles problemáticos. Criou uma experiência injusta. E eu acho que essa seria a palavra ideal. Para você ter uma ideia. Os números de vendas oficiais do jogo nem foram divulgados. Mas a Midway confirmou que foram abaixo do esperado. Tanto que cancelaram os próximos jogos. Que seriam focados em outros lutadores do universo de Mortal Kombat. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração. Descreve aí nos comentários. Sarina. A ajudante de Quan Chi. Que acaba se tornando companheira de Sub-Zero no jogo. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.